Até tentei me entregar, mas você vacilou do nada Sei que errei, me enganei, sem querer cair de cara Por um cara que falava que eu era joia rara Não adianta me chamar, me ligar, falando que me ama Você não me engana, paga de bacana, pra levar pra cama Não somos mais crianças, pra ficar brincando de amar Sei que o tempo vai passar, tu vai se arrepender Vai ver que eu não preciso e nem dependo de você E tudo que eu já quis, talvez não vou querer Baby, não vai ser fácil te esquecer Eu não admito não, brincar com o meu coração Eu ficava na sua cola, tipo o lance da escola E você nessa indecisão, meu sentimento foi em vão Seu tremendo vacilão, e a culpa é sua de achar que tem o mundo inteiro na palma da mão Não adianta me chamar, me ligar, falando que me ama Você não me engana, paga de bacana, pra levar pra cama Não somos mais crianças, pra ficar brincando de amar Não adianta me chamar, me ligar, falando que me ama Você não me engana, paga de bacana, pra levar pra cama Não somos mais crianças, pra ficar brincando de amar